Em nome da nossa família, eu gostaria de agradecer as homenagens, as belas homenagens que o Manuel recebeu na missa, no velório, que ressaltaram aquilo que a gente já sabia, né? Nós fomos testemunhas da bela pessoa que era o Manuel, do belo pai, do exemplo de pai, de marido. E as pessoas puderam ver também, reconhecer ele como político, como médico, porque ele já sempre foi reconhecido pelos seus pacientes. Vários dos seus pacientes estavam lá, gostaria de agradecer a presença de cada um deles. Isso foi muito importante para a nossa família, para nos confortar também, saber que ele não passou por aqui em vão. Vai deixar um exemplo, um legado, um patrimônio, como dizia um colega e um outro, um patrimônio moral para a nossa cidade, para os nossos filhos. De exemplo, de seriedade, como isso, com a coisa pública, de um excelente médico. Então, ele só nos deixou coisas boas. Em especial, eu gostaria de agradecer algumas pessoas. Em primeiro lugar, a Deus, né? Porque Deus nos confortou e fez um plano perfeito para que ele não sofresse no final da sua vida. Ele teve uma morte muito tranquila. Onde ele sofreu durante a vida e na hora da morte ele foi acolhido. Então, isso nos deixa bem confortáveis. E gostaria de agradecer, de uma forma geral, a todos os médicos que atenderam ele em várias especialidades aqui na nossa cidade. A toda a equipe de enfermeiros, fonaudiólogos, filoterapeutas, toda a equipe de todos, dos dois hospitais. O hospital nosso, se fosse médio, onde ele foi internado, no hospital Nossa Senhora da Conceição. Onde ele fez a maior parte do seu tratamento. Foi aqui nessa cidade porque ele confiava na medicina daqui. Ele só foi, saiu daqui para fazer tratamentos específicos que não existiam na nossa cidade. De forma que ele tinha uma confiança plena na nossa equipe médica da cidade. Na equipe médica dessa cidade. Mas um especial agradecimento eu gostaria de dar ao Dr. Klerger Daltué, que foi um oncologista que acompanhou ele durante todos os períodos de doença. Ao Dr. Arthur, que foi um neurologista que se somou ao tratamento lá no último ano. Que também foi uma pessoa generalzíssima, médico humano. Todos esses médicos que atenderam realmente mostravam que tinham que ser os médicos do Manoel. Que se assemelhavam ao que o Manoel foi. A equipe do Dr. Eduardo Gordinho, da UTI, da Sossimed, toda a equipe dele que atendeu de maneira especial a figura do Manoel. O médico, o colega. Então eu só tenho a agradecer. Não posso deixar de agradecer também aos vários credos. O Manoel era uma pessoa que acreditava em Deus e a religião, de todas as religiões, então ele sempre teve o maior respeito por todas elas. Então, aos católicos, aos evangélicos, aos espíritas, enfim. E que Deus, ele tinha essa crença e eu também tenho, que Deus é um só. Cada um tem a sua religião e que acha mais conveniente para seguir. E o Manoel foi contemplado ao longo da sua doença por vários pequenos milagres. A gente não deve ser descrente de que o Manoel não foi, não recebeu, não, graça. E o Manoel recebeu, sim. Ele teve a oportunidade, apoio, força divina para completar essa sua missão. E eu acho que ele saiu de cena assim, sendo reconhecido. Reconhecido por Deus, reconhecido pela família e reconhecido por todos os seus. Então eu agradeço a todos. Obrigada. Obrigada. Obrigada.